O que é que tu tá fazendo? Ah, é que agora eu decidi que eu vou ser garimpeiro, mulher. Eu tô escavando aqui o chão. Quer pra mim ver se eu encontro alguma pedra preciosa? Meu Deus do céu, que esse véio tão as pantomilha. Larga isso de mão, véio, cê é vergonha. Deixa de botar mali vontade, sua véio, cê é vergonha. Com fé em Deus eu vou encontrar uma pedra aqui muito valiosa, você vai ver. Tu tá vendo que tu não vai encontrar nada, tu só vai encontrar dona escosta. Olha, se for pra tu ficar danazando meu juízo aqui, tu vai simbora. Que eu não quero a tentação não, que eu já tô aqui de cabeça quente trabalhando. Ainda vem tu danazando meu juízo. Olha, tu fica aí, depois não diga conosco. Ah, vai pra lá. Pera aí, isso aqui pareceu o quê, meu Deus do céu? Isso é ouro? Oh, meu Deus do céu, eu achei ouro. Como é que é ouro? Cadê o benefício, é ouro mesmo? Foi mulher, eu achei ouro, olha aqui ó. É ouro benefício, eu tô... Ih, meu Deus do céu, vou chamar de novo pra nós ir lá no shopping. Ei mulher, espera aí. Eu que tive o trabalho de achar o ouro, não vai tocar nada pra eu não, é? Mas fica tranquilo que se eu achar cueca véio, eu trago pra tu. Música 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 Legenda Adriana Zanotto